Você gostaria de trabalhar fora do Brasil como software engineer, mas não faz ideia por onde começar? Bom, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que são infalíveis e elas vão ajudar você a realizar esse sonho. Mas bora parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês o seu like e que vocês compartilhem esse vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer, beleza? Beleza? Posso contar com vocês? Então bora para a dica de número 1. A dica de número 1 é você falar um bom inglês. Isso é de suma importância, pois assim você vai estar apto a falar com a pessoa de RH, que vai ser sua primeira entrevista e também até alguns diálogos técnicos com a equipe técnica que você vai se juntar. Então, a partir disso, você já vai conseguir ter todo o vocabulário necessário, não todo, mas as palavras-chave necessárias para você participar desses diálogos, certo? E com isso você está apto a fazer parte daquela equipe, que é isso que você está buscando. Então, pô Gustavo, eu não tenho inglês ainda afiado, assim, nesse nível de conseguir ter esses diálogos. Como que eu posso treinar? Como que eu posso estudar? Cara, tem uma dica que é muito boa e não é só uma dica, é um aplicativo. O aplicativo se chama Thumbler. Nesse você pode encontrar diversas outras pessoas que também querem praticar o inglês. E lá você pode falar, pô cara, eu gostaria de aprender um pouco sobre o ambiente de trabalho, treinar umas entrevistas. Você pode me ajudar com isso? E se essa pessoa topar, pô, você já está conseguindo praticar de graça, que é muito bom. Caso você não, pô Gustavo, não queria desse jeito, não tem tanta disciplina para estudar sozinho, você não tem muita dica? Não tem. Ela é mais convencional, que são aulas. Você pode pagar um professor particular, onde você possa montar com ele um cronograma de estudo, e dentro disso você fala, eu me interesso em praticar diálogos com essas características, que são ambiente de trabalho e entrevista. E a partir disso você vai englobar todo o vocabulário necessário que você precisa, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora da entrevista. Beleza? Então bora para a dica de número 2. A dica de número 2 é montar um bom currículo. Nesse currículo você pode colocar todas as empresas que você trabalhou, ou as empresas principais que estão relacionadas à vaga que você quer, e também as atividades que vocês fizeram nessa empresa. Então todas as atividades que vocês fizeram nessa empresa, que está relacionado com aquilo que você está se candidatando, poxa cara, agreda muito o valor. Mas tente não só colocar, ah, eu fiz tal coisa. Traz um pouco mais de detalhe, quais foram os benefícios que você trouxe naquela empresa quando você trabalhou nesse projeto, quais os resultados que você entregou para os clientes, quanto que você conseguiu reduzir de custo, quanto que você conseguiu reduzir de tempo de deployment, por exemplo. Isso é muito legal de você trazer e passa uma credibilidade muito grande para o recrutador. Falando em recrutador, bora para a dica número 3, que é como você vai se apresentar realmente para ser recrutador. Mas Gustavo, o currículo não é uma apresentação? Bom, é uma apresentação, mas tem como você melhorar isso. Você pode melhorar isso com uma carta de apresentação. Nessa carta de apresentação, você pode trazer mais detalhes para aqueles pontos-chave que você colocou no seu currículo. Então, como que você superou tal desafio, como que você tomou aquela decisão. E nisso, o recrutador já vai vendo o nível de experiência que você tem e vai falando, pô, realmente esse cara deu um médio com essa vaga. Eu vou chamar ele para essa primeira entrevista ou ele vai poder se apresentar e falar um pouco mais sobre isso, porque eu me interessei realmente. Eu quero saber mais o que ele fez nesses projetos. Beleza? Então, vamos para a dica de número 4, que é como que você vai ganhar essa confiança desse recrutador. E isso é com uma carta de apresentação. Uma carta de apresentação. Se você trabalha em outra empresa, tem um relacionamento bom com o seu líder e tudo mais, ou dentro da universidade mesmo, você fez algum projeto com algum professor e ele possa te recomendar, peça a ele uma carta de recomendação. Claro, a carta tem que ser em inglês, mas peça uma carta de recomendação para ele. Assim você consegue dar essa credibilidade para essa pessoa, certo? A pessoa vai falar, pô, Gustavo passou por lá e deixou boas impressões. Então, tudo que é, tudo dá a credibilidade que aquele vai ter o mesmo desempenho ou até melhor. E aí, vai desbloqueando todas as barreiras até você chegar nessa tão sonhada entrevista ou tão sonhada admissão nesse emprego, certo? E vamos fechar o vídeo com a última dica, que é pratique algoritmos. A gente sabe que isso não é muito legal, certo? Eu, pelo menos, particularmente, não acho tão legal ficar praticando algoritmos, é muito repetitivo, mas você vai ter que praticar, porque uma ou outra entrevista vai pedir que você solucione alguns problemas de algoritmos específicos e você tem que estar pronto para isso. Por isso, você vai ter um tempo cronometrado para fazer essa atividade e, muitas vezes, você vai ter que explicar o seu raciocínio para ir desbloqueando cada etapa do desafio. Então, se prepare aí para isso. Você pode se preparar usando o Hacker Ranks, por exemplo, onde você vai encontrar uma cama de desafios lá, na linguagem que você escolher, por exemplo, o Python, e lá você vai praticando lá os níveis que você acha que você consegue. Ah, pô, Gustavo, mas não estou conseguindo os difíceis, tá? Cara, começa pelos fáceis. Vai pelos fáceis, passa pelo mediano. Pô, não estou conseguindo os mediano. Tenta primeiro, olha a solução e volta para o código e volta a fazer o desafio. Assim, você consegue ver um pouco da solução, ver se você está entendendo aquilo que está fazendo sentido para você e, a partir disso, você vai montando a sua própria solução. E, assim, você vai se preparando e, quando você ver esse tipo de desafio, ver esse tipo de entrevista, você não vai achar, nossa, que bicho de sete cabeças, mas isso é algo que você já vai estar acostumado a fazer. Outra coisa que você tem que se preparar é que há alguns desafios que não são ligados à estrutura de dados. São ligados mais à stack que o pessoal trabalha. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que eu quero me candidatar para a empresa X. Essa empresa X trabalha com Python e, mais especificamente, com o framework Django. Então, eles vão mandar para você um desafio com Django e você vai ter que montar um protótipo para eles, algum MVP, muito básico, onde você vai ter que tomar algumas decisões, montar uma documentação e enviar para eles. E, a partir disso, eles avaliando o código, eles vão poder te chamar para uma próxima entrevista, onde eles vão te questionar o porquê você tomou uma decisão ou o porquê você fez de outro jeito. Isso acontece muito aqui. Então, se prepare também para esse tipo de desafio. Quando você te candidatar, veja o framework que eles estão exigindo e tenha familiaridade com ele ou estude ele antes da entrevista para você ter capacidade de montar esse algoritmo. Geralmente, eles te dão cerca de 3, 4 dias para você montar esse desafio e, a partir disso, em um ou dois dias, se o seu código está funcionando, está tudo ok, eles vão te chamar para você mostrar o porquê você fez daquele jeito e quais foram os desafios que você teve e porquê você superou o desafio tomando esse tipo de decisão. Beleza? Bom, gostaria de fechar o vídeo, é por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vou trazer mais conteúdos parecidos com isso. Vou trazer alguns exemplos de quais os desafios que são exigidos e a gente pode solucionar junto. Mas, se você tem alguma dúvida de como montar o seu currículo, de como montar a sua carta de apresentação, vou deixar fixado também no primeiro comentário alguns contatos onde você pode me achar e, assim, a gente pode marcar algum meeting e discutir um pouco do estado atual do seu currículo e para onde ele pode melhorar. Beleza? Vou ficando por aqui. Meu nome é Gustavo Caetano. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.